Bom dia pessoal que acompanha a hidroponia do Broca Tem uns dias que eu não apareço O vidinho pra vocês Que acompanham o canal E a bancada 1 Completa Bancada 2 Está com menos da metade É o restante das mudas Que eu coloquei Sistema está funcionando Beleza A hidroponia está Ficando bonita Está desenvolvendo bem as alfaces Crespa e americana Hoje eu Repus a nutrição Já que o calor está Um pouquinho mais alto que Normal Hoje foi dia de repor Olhar algumas mudas Qual que é a diferença Alguns estão grandes Outras estão pequenas Eu fiz uma intercalação de 10 dias De cada uma As maiores tem 15 dias A diferença que as pequenas Essas aqui também é a mesma coisa Essas aqui tem 15 dias Se vocês veem que Está tomando forma De Alface Alface Era uma muda de alface Agora As alfaces estão crescendo Essa aqui É a Cabeça Que é americana A outra É a repicada E as de lá Rúculas Que eu já tinha no sistema Passei elas para a sombra Só isso Pessoal Obrigado Daqui 3 dias Ou 4 dias Eu volto Para mostrar para vocês A evolução Da hidroponia Uma bela tarde Para vocês Que estou chegando Já é quase meio dia Horário de Brasília Que eu estou em Goiás A gente segue o horário de Brasília Alguns aí Inscritos no canal Seguem o horário de Mato Grosso Até mais para vocês Obrigado Deixe o like aqui no canal E compartilhe Até mais Obrigado